Tu como acabou de dar consistente a fazer o seu naquilo, tem que teres um emprego, inscrever-te sobre a formação, tu já estás no passeio, percebe-te emprego, tu vai ter que... durante o curso, durante o curso, a gente vai ter que fazer, dizer que se eu tiveres um emprego para formação, não há, não tens a ver com os senhores, mas eu penso que tu vai ter que lá, e eu posso confirmar isso, com certeza, e vai ter que, que é para formação... Não tenho que dizer, senhores, não há nada, só dizer que é para estar em casa. Não tenho que estar em casa. Mas penso que vai estar em casa. Vamos passar pela primeira vez. Não perdi. O que foi? A senhora do Carlos Vaz, para quem não me pediu hoje, foi a senhora do passado, quem é? Vamos tomar um trabalho. O primeiro programa, tem que ter o menor, de quem os eu moro no habitante, tem muito texto de aprovação, que é profissional na área de aprovação à questão de sistemas e equímicos, com os atelos os seus números complexos, e desde a sua formação, a IBR. Se eu despeitularem a área de biologias e que vai transformarem, a distribuição de sistema de integração, por exemplo, para responsabilidades e tecnologias com sujeitos. O tema de alimentação será, se é um interessante, tecnologia, comunidade e espaço. Eu espero que o tema desta educação, de uma sociedade inteligente, tem um componente um pouco, talvez, diferente sobre o que será o gasto comunidade, mas tive a oportunidade, ainda assim, em tentar fazer com que os temas que vão abordar com a sociedade inteligente, tive a sempre pontos de contato com o gasto comunidade e com o governo. Esta educação, sobre os dados inteligentes, tem como propriedade essencial dar um problema naquilo que, pessoalmente, e neste caso, a nível da IBR, temos como características principais que se definem e que são necessárias para, assim, tudo muito bem, uma sociedade inteligente. Essa temática é, sobretudo, da área biológica, a gente tem alguma preocupação, e quero mostrar aqui, o panorama dos produtos, e o banco de 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 produtos. Nesse sentido, os exemplos que promulgados são, sobretudo, relacionados com a experiência da IBR, mas queria ficar-se claro, que os conceitos são obstrativos, e a forma a compreensão do banco de produtos, e o banco de produtos. Obrigado. Eu queria deixar-lhe a dizer que eu, a nível humanístico e a cultura das áreas, estou muito um observador distante, eventualmente atento, mas de forma alguma muito feliz. Portanto, alguma das famílias formativas que pudessem ser vista como um elemento, de vez de tudo que vivem, porque eu estou aqui, de certa forma, gostando de ser. Um pouco sobre mim, depois me enviarei isto, por dar-se destino, se tiver, posteriormente, interesse em falar-lhe sobre algum destes assuntos. A abordação já foi feita, tenho um problema entre nós, sou arquiteto de especificação e vou falar sobre, enfim, a complexidade, não apresentar durante o nosso treino e meio-terrinho entre arquitetos, a de ser arquiteto de sistemas, mas é que não é pacífica, porque eu estava ao longo desta classificação, mas é a minha categoria profissional e, como tal, é esta parte. Eu ia começar, exatamente, porque eu estou a falar, quando se fizer a questão das cidades inteligentes, começamos pelo próprio conceito do que é que tem uma cidadã inteligente. que é que é uma cidadã inteligente, porque é uma cidadã inteligente. Então, a gente tem um acordo de conhecimento com o que é que tem uma cidadã inteligente, mas, por exemplo, a gente tem uma cidadã inteligente. para estarmos percebendo o que é que são os principais pontos a nível de evolução da cidade onde tecnologia pode servir para avançar atividades que seja útil para os cidadãos, é que uma cidade inteligente é uma cidade que faz o ideal que tome a informação que está ligada, que está disponível hoje em dia, de forma a melhor compreender e controlar as suas operações e optimizar o uso de recursos imitáveis. Tenho aqui algumas das palavras sublinhadas, só para, enfim, eu vou explicá-las um pouco enquanto à frente, mas tem especial importância. Informação em Portugal, porque cada vez mais todos nós produzimos diariamente uma quantidade cada vez melhor de informação. E essa informação para todos nós é, de facto, é mundana, acaba por ser informação que tem muito interesse quando a vida é muito pagada e relacionada com o todo o gasto de informação que existe e eu vou considerar. Compreender, porque, de facto, quando soube-me palavras a nível da comunicação mais tecnológica, mas hoje em dia as palavras já passavam por um colégio do mundo como Big Data. Big Data é uma forma de dizer que nós precisamos de conseguir trabalhar a quantidade assustadora de dados que hoje em dia nos mexer. Enquanto há 20 anos atrás uma base de dados que comece em 30 disquetes é considerada algo enorme, essa quantidade de dados hoje em dia é aquilo que pode ser considerada ao lento com esse grupo durante um quarto de hora. E até não importa a vulnerabilização de acesso a tecnologia de informação por parte do grupo, do indivíduo, a quantidade de informação que existe para se poder compreender é cada vez melhor. Operações optimizadas e recursos limitados tendem-se consigo. Uma cidade fazer o melhor dentro da cidade, de uma cidade, e não existe para as pessoas que veem o que é a cidade que tem. Eu vejo que eles são geros um, os recursos e os recursos que elas têm são limitados. Porque se fossem limitados, não haveria sequer muita necessidade de abordarmos as coisas de uma forma de custo-administro. Há recursos limitados por ponto de vista de investimento, de forma humanística, por ponto, em vista urbanístico, de construção de espaços, de información e de segurança e é a optimização desses recursos que se que se pretende a uma cidade inteligente, acabamos de dizer. Os fatores comuns a cidades inteligentes que nós temos detectado, um pouco por todo o ovo, nós temos de dizer cidades inteligentes, formal ou informalmente em todos os continentes, são cidades onde há uma liderança que decide instalar uma visão de uma cidade inteligente. Ao mesmo tempo, esta liderança constrói um fórum, normalmente baseado na propriedade da cidade, nas partes intervenientes, nas forças vivas, digamos, da cidade, um fórum que tenha, onde os interessados, que é o comércio, o turismo, os cidadãos, todas as partes vivas da cidade, conseguem debater e chegarem a conclusões, de uma forma relativa na raza, e muitas vezes paralela às instituições digitais existentes. Por último, as cidades inteligentes tendem a ter um investimento forte em infraestrutura tecnológica. Já há um pouco também para dizer que, apesar de eu falar iminentemente de tecnologia, existe muito de uma cidade inteligente que não é obrigatório ter algo bem com tecnologia. Da mesma maneira que utilizar um computador para tirar a raza e fazer desenhos e com orientações é útil, mas um caderno também poderá ser realmente útil. é um pouco por aqui, gostaria de colocar o trono da interpretação, o foco de uma cidade inteligente é o cidadão e é o ecossistema em contexto que o rodeia. Um pouco, enfim, talvez para a necessidade de formalizar um pouco aquilo que é uma cidade inteligente a nível de uma linguagem, e temos aqui o começo com o nome de Rick Robinson, que é um assistente da IBR, que tem dedicado, também na biblioteca, a realizar estas questões das cidades inteligentes, há uma necessidade de criar uma linguagem, um padrão e uma linguagem conceptual para permitir categorizar o treinamento. E isto é um dos modelos possíveis. Portanto, temos a questão, quais são os objetivos de uma cidade? Temos as pessoas, e estas pessoas têm também a perto de todo mundo por não colocar as pessoas numa definição tão central como deveria. Temos os ecossistemas de sistemas, porque as pessoas e a cidade não nascem lá, portanto, não estamos a falar normalmente de uma cidade construída no Brasil, e existem comunidades que têm um sistema de existência. Existem as infraestruturas, que eu digo na área de obstáculos, a pessoa que a professora não percebeu literal, em inglês, software e o social distancing. Basicamente, são as condições políticas e os foros que são criados para permitir que as inovações que permitem a cidade evoluir no futuro, estejam no lugar. Temos vários sistemas municipais, e isto são todos os sistemas que todos nós conhecemos, em sistemas municipais, alguns que se utilizam são a administração regional, que estão nas armas, gás, escolas, transportes, portanto, digamos, que fazem materialização física da tecnologia para nós, a nível dos serviços. e depois temos as infraestruturas concretas, que são... é um tipo de infraestrutura necessária para a nível de tecnologia, sobretudo, e se conseguir construir uma cidade inteligente, que seja baseada na tal interligação de pessoas e de... pessoas e de equipamentos, vou falar um pouco mais importante sobre isto, mas não se já está nessa nota, cada vez mais, subiremos num mundo onde os próprios objetos, comuniquem uns com os outros, e essa interligação existe fora da nossa própria participação. portanto, nós temos, cada vez mais, todo o mundo que nos rodeia, é uma medida que vai sendo instrumentalizado com as tecnologias, comunica de forma independente, e é essa internet das coisas, como se tornou a falar, que é aproveitada para a construção de uma cidade inteligente. que não é verticalmente brilhante à capacidade de uma população de pessoas, mas é uma dasimetras que podem ser percebidas realmente em um grande nível de pessoas, mas é uma das minhas dificuldades. e temos que fazer com este tipo de investimento, acrescentar, que é preciso fazer uma outra ótica, e é uma das minhas e circunstâncias, que é algo que todos nós também gostarmos de entender produtores, mas também que os humanos e o humanos fazem durante o período de hvoros anos, a partir de onde eles se overdose, a partir da próxima, que eles se inscrevem os tantos, e os nossos nossos povos é a necessidade de se ter um forte vínculo e apoio do ponto de vista político para se conseguir perseguir a justiça de vítimas. Temos a questão da infraestrutura, que sobretudo pode-se estar de forma eficiente, lá está, com os recursos que existam, que sejam possíveis, fazer com que os transportes, a educação, a própria saúde, possa ser o melhor possível, com o menor custo que seja atuado. E, por último, os cidadãos, que, por último, estão no centro, que são os setores finais e, basicamente, o último, o último ou mais um pouco sobre isto, indico que tudo isto só faz sentido na justa medida onde o cidadão, todos nós, nosso dia-a-dia, percepcionamos qualquer tipo de valor a este tipo de tecnologia. Se disser que nos respeitar a vida na forma como interagimos uns com os outros, com o nosso trabalho, com a nossa cidade, com as suas portas, com os nossos amigos. Os requisitos de uma cidade inteligente, uma cidade que, hoje, para si própria, enfim, e, perdoem-me, o respeito um pouco do Dr. Tomotti e da questão, mas, o que se colocaria era a acumulação da informação, para tomar os melhores decisões, a antecipação de problemas para uma resolução própria e a acumulação de poucos e porcentos. Tudo isto é baseado na necessidade de ter acesso à informação, que está descansa, e já vamos ver onde ela está, para, com base na análise da informação, e numa cidade, como foi que o Cláudio Almeida, talvez, a construção mais complexa que o homem fez, é, até com o seu carácter, quase orgânico, constituída por um conjunto de organismos independentes, produzem essa informação e que é essa informação que tem de ser devidamente articulada para transmitir projetos da cultura. – Eu quero ver, como foi, para, portanto, eu a garfo de uma forma relativamente rápida, para, pelo menos, dar a minha técnica de ideia de que há-nos, até esse nível de energético, hoje em dia, se está mais a falar, eu diria um pouco de um monitor. A nível do conceito da infraestrutura de Tecnologia de Informação, nós podemos ver aqui nesta página que, com base nos três requisitos, que é a utilização da informação, a utilização de problemas e a coordenação do produto, temos quatro ou cinco focos principais no Programa de Vecina, Segurança Pública, Programas Sociais, Saúde, Energia e Água e Transportes. Tudo isto está alicençado, como podem ver aí, por algo chamado Inteligência de Informação Exenta. Este, sim, é uma cooperação do conceito da parte do BNR, mas, na prática, o conceito é um portaventador que nos permita obter a informação que existe de forma diversa e permitir visualizá-la de uma forma pública. Este Centro de Centro de Operações é, digamos, a pedra brasileira de toda a oferta de Smart Cities da IBM, e, de uma forma ou de outra, mesmo nas cidades que o antecedem a existência dos cento e dos cento e dos cento de operações, os cento e dos cento de operações apareceu pela identificação, em todas as cidades onde a IBM foi trabalhada, da existência de quatro ou cinco conceitos básicos que estavam permanentemente a ser repetidos como se fossem padrão. E foi da compreensão de que esse padrão era substancialmente genérico para se transformar num produto que podia depois ser utilizado por toda a oferta de cidade, que este produto não recebeu. Então, o foco substancial deste produto tem a ver com a identificação de informação existente, a oposibilização dos dados de definição, e, quando falam de oposibilização, o valor de algo comum, receber informação que houve um acidente, e a oportunização é permitir imediatamente que os bombeiros da ambulância ou o INERC atuem sobre a credência de segurança e segurança. E atuem como quem? Atuem os recursos que estejam mais próximos, de forma o mais rápido possível. A distribuição dos dados estatísticos e revisórios é essencial para o dos pontos que eu fornei, o que é anteriormente, que tem a ver com a compreensão à posteriori da análise dos dados. Não basta recebermos muita informação, é preciso termos capacidade de a digerir de forma adequada para, com base na proteção de determinado tipo de padrões, podemos, por exemplo, identificar que determinado tipo de estrada ou de rua tem incidentes de, por exemplo, de atopilamento acima da média, qual é a ocasião, poderá ser uma vasta construção do próprio dia, poderá ser outro tipo de causa. Fazemos previsões sobre questões de cheias, questões relacionadas com terremotos, por exemplo, e no caso, nós estamos jogando um modelo científico que permite aumentar o tempo da vida, e no caso, nós estamos jogando um modelo científico, desde que aconteceu alguns vários barbócios, que têm estado a hora de morrer. Indicadores de desempenho, isto é fundamental. Nós temos, as cidades têm uma série de indicadores que têm a ver com, desde a polícia atmosférica, até a qualidade de vida percepcionada pelo cidadão, até ao número de horas que demora a fazer uma pessoa normal, a fazer o trajeto de casa, de trabalho, de trabalho de casa. Este tipo de indicadores, são indicadores que estão a ser trabalhados a nível global, e pelo qual as cidades, cada vez mais, tendem a tentar posicionar. Estes indicadores de desempenho são obtidos através da análise de toda a informação que hoje em dia não está trabalhada, mas através da sua uniformização, permitem-nos fazer este titular. A colaboração de departamentos da Cidade do Cidadão, basicamente vem abrir a porta das câmeras, de todo o tipo de interação que nós temos com os serviços que nos rodeiam, de uma forma cada vez mais imediata, e utilizando-nos como inscritos. Gênero o momento de eventos, e o que estão precisando das indústrias, também, portanto, porque, em um momento de acontecer a ANR, e de haver outras empresas, obviamente, é necessário que, para alguma diversidade, existam 70 definições que projetem todo o investimento que é feito, para além do imediato e da escolha do produto A, B ou C. Este, o que estamos aqui a ver, é um exemplo de eventos numa consola centralizada e identificadora. Podemos ver ali, uma série de indicadores, que são eventos que foram recebidos, alguns deles são de nascimentos, outros são de recursos hospitalares, outros são relativos à informação da polícia. Todos estes incidentes, todos estes eventos, são obscencionados por esta plataforma de investigador, e são catalogados de uma determinada maneira automática, e permitem criar incidentes que são atribuídos, determinados tipos de equipos, de pessoas, de forma mais ou menos automática, conforme seja designado. É possível um grande valor de alcanismo, inclusive, é possível fazer correlações geográficas e temporais, entre eventos, de forma a podermos ter certeza que o incêndio no determinado prédio, está relacionado com o incêndio no outro prédio, e que existe uma falha de água nesse bairro residencial, e essa informação que vem de círculo completamente distal, de ser intercondicionada, para que, quando os bombeiros nos postados com o local, estejam em posse da informação suficiente, para combater as incêndio de forma adequada. Lá está, informação que já existe, mas informação que hoje em dia está em círculos, em que o governo é comunicado. nas entrevistas que temos feito com várias entidades, inclusive, a ideia de que estamos em uma local com a cidade do Porto, mas não é o centro de internações, há, obviamente, já a percepção de esta realidade, que é, a informação existe, mas ela é trabalhada de forma independente, e separada de cada um dos outros. Tendo em conta que o Cidadão é o nexo, e o ponto fundamental de tudo isto, é, obviamente, que uma plataforma como esta, tem uma grande proponente de interação com o cidadão. Portanto, há toda uma possibilidade de um cidadão, de um cidadão, de um teléfono, de uma internet, de tudo o que for, poder, em tempo real, participar, desde problemas que haja na sua rua, por ar, por acidentes, que são depois tratados, e que são apenas, na que são tratados, permitem uma resposta dos vários departamentos que podem dar a essa importância. O painel de indicadores, também é muito importante, a nível da vista executiva, porque este tipo de ações de deficiências inteligentes têm importância, e, sobretudo, porque têm uma valvulíquia que for para fazer. E, para isso, é fundamental que quem o faz, ou seja, por exemplo, a Câmara, quem tiver o cuidado de límite, possa, a qualquer momento, ter uma ideia genérica, de como é que a cidade se posiciona a nível de indicadores principais do desempenho. E estamos a falar de indicadores como se incêndios, segurança pública, qualidade da água, qualidade energética, etc. como se entende. Eu não vou entrar em detalhes do centro de operações, porque, em caso de especialmente, toda esta condição, que é, basicamente, a cidade e os vários pontos de migração que existem. Muitos eles já existem, obviamente, todos eles já existem, o próprio cidadão, A questão do tráfego e do parqueamento, já existe hoje em dia, que todos nós sabemos que máquinas que fazem, essa informação existe. Segundo essa pública, também já existem soluções específicas para fazer. Na cidade, água, se usa determinado tipo de aplicações, que está na indústria, que tem em frente, que plataformas, que tem em frente, que tem em frente, que tem em frente, e os próprios edifícios, que o governo está mandando à frente, que é de vez mais, e a maior construção dos edifícios que se faz hoje em dia, tem de tomar em conta a quantidade de sensores e de dobótica que cada vez mais ela dirige. Portanto, a base de uma certa inteligente, começa a ter um serviço de inteligente, e é essa informação que há no presente que há nestas populações. Eu irei passar para estas páginas também, de uma forma toda, o primeiro de DAPID, mas é só para tocar em mais alguns pontos onde esta solução de Inteligencia da Próxima traz integrada, porque foram desenvolvidas, a posteriori, por cidades que detectaram uma determinada necessidade. Temos, por exemplo, a questão da qualidade da água, isto que permite interligar toda uma série de sensores tanto nível de vantagem, como nível de próprios pontos de abastecimento, e que permite medir uma série de indicadores da água, e que, no caso de haver alguma alteração, tomaram políticas e ações para os estabelecimentos da situação do ar. Temos um sítico que é histórico importante, que se trata da participação do cidadão via a lei nova, na gestão, nas ocupâncias do diário e da sociedade. Temos um ponto que eu irei falar muito ao que faz a FESI, que tem a ver com a vigilância de vídeo, e que é histórico importante porque levanta questões de privacidade cada vez mais mudanças no dia de hoje. Temos a falar de uma solução, a Smart Video Surveillance, que não só grava as imagens, como compara de forma automática os planos, portanto, nessas imagens, com um banco de dados, ou, enfim, vamos supor, um banco de dados pelo FBI, ou outro tipo de questões. Isto é interessante, logo, questões de diversidade de dados que irei analisando para a quarta-feira. O Deep Timber tem previsões a longo prazo de meteorológicas, e o que é que está aqui no Rio de Janeiro, isto é importante, porque, não sei se 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 recordam, há uns anos atrás, houve uma chuva forte no Rio de Janeiro, que provocou o secretário que foram certidões mortos devido a derrocados que desistiram nos bairros de favelas do Rio de Janeiro. Foi nesta altura que a IBM, junto com a terra do Rio, a prefeitura do Rio, é um sistema de sensores e, junto com ele, o Deep Timber, que permite prever quando é que estão reunidas as condições, para que uma dúvida de recorte de examinamento venha a aparecer, e, como tal, tomar medidas de convenção, como, por exemplo, o documentário. O tráfego é algo que já todos nós temos um pouco no nosso alemóvel, que também está integrado nesta solução, com a diferença que pode chegar diretamente com a inflação que já existe, como é o Google, como é o Google, como é o Google, como qualquer outro. Localização da Embalazos de Formatórios, de Crecuária da Barcelona e da Medicina da Comissão de Câmara e da Regular Jornal da Biomotão. E eu não vou, antes falo o ciclo-comitário, não vou ir a muito detalhe. É a integração de todos os tipos de mecanismos que tem que ser usado, desde o país, portanto até o fabricímetro, até ao consumo da energia de cada lado, e pode ser visto através do portal que pode ser usado. Nós podemos ver, até perto de um portal, se o nosso registro de consumo energético está alinhado ou não com a média da nossa região, e contiga na nossa cidade, e como é que a nossa cidade se alívia com o resto do mundo. Este SDS dá-lo exigir em tempo real, um material que já falamos, vou passar um pouco à frente, no fim, se houver necessidade, posso exatamente voltar a explorá-la. Temos também uma questão muito importante que tem a ver com os transportes públicos. Portanto, a identificação de quais é que são as linhas de transporte ideais, a determinado momento, para uma realidade urbana que acaba por ser volada, apesar de ser uma cidade, dentro da sua transformação, é algo que só pode ser feito através da análise de dados que são recolhidos ao longo do tempo. Vou dar aqui um exemplo. Há um serviço que é prestado em que, utilizando a informação que os operadores de telecomunicações têm nas células de cidades, permitem, ao longo do dia, e isto não vai ficar por seis meses, ter uma ideia no tempo e no espaço da evolução do transporte das pessoas durante o dia e durante a noite. Isto, passados seis meses, permite olhar para padrões e permite fazer sugestões para a melhoria daquele transporte. Sobre a água, falei já a pouco. Há muita preocupação, devido às questões de sustentabilidade, conseguir trazer não só os grandes simulórios de água, mas, acima de tudo também o cidadão individual, através da possibilidade de mostrar a informação sobre quais são os seus perfis de consumo. Tudo isto já agora, eu opto por não tirar as frases de baixo que indicam ganhos idólicos de algumas destas questões, o meu momento não é esse, o meu momento tem que mostrar que isto tem a aplicação prática. Portanto, estas questões, estas três tecnologias, normalmente nascem em laboratório, mas só são depois aplicadas, feliz ou infelizmente, quando alguém vê nelas uma zona de amêndo ou de frases dentro do mundo. Neste caso, a energia, temos que, a criação de uma regueira energética, instrumentalizada em controle do ápico de sensores, provoca que haja uma poupança a nível do abastecimento de carros elétricos, por exemplo, por causa de uma crítica que se foi aboratada, mas é sugerida em alguns aspectos, mas permite, por exemplo, fazer com que um carro elétrico consiga estimar qual é que é o melhor que a mim, do ponto A para o ponto B, sem estudar o abastecimento. A gente tem uma questão interessante, porque isto tem muito respeito àquilo que é a determinante base da cidade e dos edifícios, que são os edifícios de inteligência. porque não se pode ter uma segurança inteligente se os próprios edifícios acabarem por não ter algum tipo de existência social. E, hoje em dia, já os edifícios têm a nível para a lei, que se chama de valor, há uma quantidade de sensores de energia, de luz, de fogo, de monitorização e até de mais de menos ter um tempo para a lei. e, através da análise de todo o tipo de filtros de uma cidade, obtêm-se dados que sejam estatisticamente melhores. Programas sociais também têm algum interesse porque permitem, muitas vezes, fazer a ponte entre a realidade urbana e, em especial, por exemplo, a distribuição geográfica de famílias diferenciadas com programas sociais. E, inclusive, a detectar, enfim, situações de fraude e situações onde as ajudas não estão a ser destinadas para o sistema de contabilidade. E os institutos já falaram um pouco delas. Eu queria só falar um pouco mais nesta, que tem a ver com os hospitais, que também é interessante. É interessante o sentido em que os hospitais, tradicionalmente, sempre ficam relativamente ocupados na forma como os DAVs, que o paciente tem, enquanto está a ser tratado, muitos são desligidos. A tecnologia existe, é, de facto, possível, tecnologicamente, a questão legal é a questão diferente e, muitas vezes, é importante neste caso. É possível que um paciente, que está dentro de um hospital, munido com um telemóvel dos mais recentes, mas que, hoje em dia, já não é propriamente algo de divulgar, permita, desde o check-in até o check-out, de ter uma ideia bastante rigorosa de qual é o que faz o seu processo, qual é que vai ser entendido, qual é que são os exames, qual é que são os dados dos mesmos, para onde é que se deve dirigir, inclusive, tendo, se necessário, para dirigir para outro hospital, tendo os coordenados dos congressos de qual é que deve vir, qual é que deve vir, qual é que deve reunir as suas portas, etc. pois é concluído sobre as suas portas, porque é concluído sobre as suas portas. e isso é um ponto de vista de uma questão muito importante que tem um trabalho. E, agora, temos que ter de ser um paciente, que é Willian Aná, que é um desagradinho de uma pessoa que tem um corpo, além de um trabalho de um de um comunhão que tem um projeto, como um grupo, um dos nossos pedidos e um dos seus mundos em uma cidade. E, por exemplo, a questão da construção da economia, A evolução tecnológica que se observou, em especial nos últimos 15 anos, faz com que cada um de nós, como eu disse no início, seja portador de uma capacidade de processamento que excede na maior medida aquele que era o supercomputador de há 50 anos atrás. E, devido ao facto de estarmos permanentemente ligados, isto significa que a quantidade de dados que nós ligamos para o exterior, e que, claro, a nossa aproveitada, é enorme. A internet das coisas, é uma expressão que, enfim, almojavel, mas já como for, designa toda a... ainda o relacionamento dos dispositivos, que combinam hoje em dia uns com os outros, sem qualquer tipo de notificação humano. Isto muda-nos uma... questões interessantes sobre tecnológica das idades. Agora vamos fazer aqui uma pequena saudade. Quem é que já ouviu falar do Google Class? Eu já ouviu falar. Sim. Sou ouvido falar. Sim. Chega! Chega! Não, não, não. Pronto. É interessante. Muita gente não ouve falar. O Google Class é algo que existe hoje em dia e que faz demorar um pouco aquilo que eram as provisões de educação científica há, enfim, 20 anos atrás. Na prática, como vocês estão aqui a ver, aquilo que o professor da direita da imagem é o Google Class, é o que são os óculos com o projetor popular, uma ligação permanente de alta velocidade, e que faz com que a visão que se tenha do mundo, seja exatamente igual à aquela que temos, simplesmente, diretamente sobre o nosso campo de visão, está a ser projetada com a ligação contextual. Portanto, eu me aproximaria com o Google Class, a parte da minha daquela porta, e, ao que praticamente, enfim, podiam aparecer desde a temperatura, à rua onde eu estou, até ao facto de haver aqui um evento, e eventualmente uma porta às pessoas. Para mais, tem uma competência que terá ação muito forte. Eu, de repente, o Google Class, e outros ecologistas-me, posso ficar no toque e dizer, diz-me onde é que é a rua de peça de um posto, e, eu percebo o que estou a dizer, e projeto sobre o meu campo de visão, as condenadas concretas que eu perigo também para seguir a cada altura. Eu digo que filma esta audiência e ele, na parte do vídeo, tudo isto indiferente enviado para a internet, suposto. Isto era algo tão importante, nós vimos um energy report e coisas de tipo, mas isto tem uma realidade. Isto está a ser vendido e já não é sequer um propósito. Isto é o que eu queria... Eu estou usando este exemplo extremo para dizer que eu queria dizer que todos nós estamos ligados à desinformação. O facto que nós todos estamos a dar-nos a conduzir a crise, a existência de uma interligação, a internet, e que foi uma Covid diária sem hoje em dia nos parecer nada de extraordinário, faz com que este tipo de tecnologias, cada vez mais, sejam no nosso dia a dia. E levantam questões de privacidade. Questões de privacidade. Vocês viram-me falar, na primeira parte, da aposição, ou falar das tecnologias que a IBM está a dizer, a nível de vigilância, a nível de saúde, a nível de educação, a nível de transporte. Tudo isto são tecnologias que são fascinantes e que funcionam para melhor o dia a dia e a ideia dos cidadãos. No entanto, convém não esquecer que, da mesma maneira a educação científica, da informação contextual, projetada sobre nós como fizemos, numa realidade, existem outras ficções que existiram também na altura e que são baseadas em boa parte na existência de determinado tipo de acesso à informação. O András do Mundo Novo foi, talvez, um dos eventos primeiros desta preocupação. Portanto, estamos falando de uma distopia, portanto, ao contrário de uma distopia, um futuro que deixa, enfim, deixa muito desejar do ponto de vista de, nestes casos, subindo dados individuais, no András do Mundo Novo, toda a sociedade é baseada num sistema de vínculo de vontade, quase genéticos a sua origem, e de verdadeira, estratificada, do ponto de vista, alfas verdes até aos ídolos que eram os únicos de todos. A computadora tecnológica deste livro é total, de tal forma que, ao base deles, as pessoas chamam de Ford, que era a pessoa que inventou um sistema de vínculo de vantagem. No 1984, temos a questão de privacidade para levá-los aos presenciais a laços. Já há pouco falei no SBS e como eu te permito identificar os terroristas mais procurados no militar. Isto é verdade, se te permito. O grande problema é que a definição de terrorista em si próprio é algo que tenho que poder associar muito depois. E quando nós chegamos no 1984, todas as casas de todas as pessoas tinham uma televisão, mas a televisão não era para as pessoas viverem televisão, era para serem vistas pelo Big Bazaar. Mudando de tema, ligeiramente, de algo meio valioso, temos um livro, não tem três, lembro-meu, do William Peterson, que é um de Neuromancer, que foi o primeiro livro que usou o tema ciber-espaços. Portanto, foi aí que foi inventada a palavra ciber-espaços. E a realidade virtual. É um livro onde o cibernista principal, por não ter seguido direitos de ordens, é desabilitar o sistema da força central de forma a ele deixar de se ligar a essa realidade virtual que é onde, de facto, se passa tudo. No Snow Crash, é um livro de... em 1992. Esse ciber-espaço que Gibson inaugurou, evolui de certa maneira, e é um dos primeiros sítios onde a palavra Avatar é utilizada para significar a representação do eu num espaço virtual. E, por último, o Jennifer Faber, de McFerran, que é o nosso cibernista, é um livro de Facebook, mostra-nos um mundo futuro onde não há governos, há-se franchises, e onde o nome de cada pessoa é entendido com sucesso e com outro escenador. Também vai andar com hoje em dia. Isto tem menos pegado do que poderia parecer se virmos como é que há 30 anos fizermos um estado de futebol iria ter o nome de uma empresa fascinadora, seria para nós algo inconcebido, e hoje em dia todos os estados de futebol têm nomes de um grupo de fascinadora. Neste livro isto vai ao ponto das pessoas chamarem-se, por exemplo, Federico McDonald's Documents, ou EBMs neste caso. Queria... Estava a fugir a... Ao contrário. Isto é possível, mas vamos falar uma coisa. Tudo é possível quando se tem essa informação, porque não significa que não se deve ter acesso, mas isto é um caminho contrário, que é exatamente, é o caso que deve tratar então no futuro deste tipo, através do... fechar os dados sobre instituições que nós dizemos que são de confiança, e que muitas vezes podem ser de confiança. E acho que lembro-me um pouco o título da sessão de amanhã, e também falávamos do... não são lafiosos, são do governo, isso obviamente depende do conceito que cada um tem, do que é que é o governo, mas a ideia aqui de Open Data, de dados abertos, é praticamente simples, e é de caminho fundamental para um estado inteligente. Uma cidade inteligente precisa ter essa responsabilidade, e para ter essa e essa estado, não há melhor maneira de pegar aquilo que tem, e poder prestá-la de forma aberta aos cidadãos, às empresas, e aos altos esquemas já existem, de forma perfeitamente clara. Exemplos disto, portais de espécie pública, portais tecnológicos, portais que mostram a informação como guardada, que tem informação estatística, personal, nível de rendimento, crescimento, etc. Este tipo, este aumentado com a informação que todos nós, no nosso dia-a-dia, temos. Como eu disse há pouco, a informação, o simples facto de que nós estamos a dar uma mão no bolso neste momento, permite a que alguém, em cooperação com uma rede de território europeu, consiga fazer estudos de migração populacional, com uma base de incidência bastante razoável. Permite, inclusive, saber de onde é que as pessoas são mediados da edificação, do número do cartão, ou até se são estrangeiros, se estão em Europa ou não. E isto é uma coisa que, se for possível obter e, simultaneamente, aderir ao cidadão, alguém como eu, ou vocês, consegue, através da primeira utilização de, enfim, de uma seta de dados relativamente simples, construir ele próprio num determinado tipo de aplicação, ou mesmo para estudos relativos à densidade populacional, escusa de depender dos livros que são, enfim, extremamente oficiosos e ele pode construir para estes dados. Os façam bem. E é aqui que, enfim, vamos provar, eu, como disse, isso, tentei dar ao pequeno, de certo projeto, algo que tenha um pouco mais a ver com o foco dos façam bem, mas também por que nós falamos internamente. Falamos internamente porquê? Porque a tecnologia transformar as estruturas, ao que falei daquele modelo conceptual das cidades, havia a tal infraestrutura concreta, e essa infraestrutura concreta, educamente, tem necessidades, do ponto de vista, tanto de edifícios como de desenvolvimentos, como da da, enfim, de levantar o chão para passar a caos, algo como sempre estou visto. Nós pedimos aqui um exemplo porquê que a tecnologia pode, eventualmente, tem um impacto que tem e não tem no espaço. Temos estas antenas de tal comunicações que, enfim, não é que não se notem, mas, a gente vê como for, foram brutitivamente sendo dispersadas como árvores. Isto mostra, enfim, conforme mais ou menos naif, mas chega como for, a tentativa de diminuir um determinativo impacto que deriva da necessidade da tecnologia tecnológica, através de uma manobra de diminuição, enfim, de um impacto nos faços. Há algo também, acho que é interessante falarmos e, cada vez que, isto, lembro-me disto, cada vez que vejo alguma empresa, cada nona vez, levantar o chão para passar mais do cabo, enquanto outras de todos lá estiveram, lembro-me sempre de, dos outros para isto, não é porque sejam os planos especiais, mas talvez porque estejam, como nenhum outro, tenham feito parte de tantos romances tão conhecidos, desde os halvanéis, até, há o Humberto Web que fez situação antes do lugar para os blocos de Paris, e a uma data dos blocos de Paris, quando foram redesenhados em 1950, e têm mais de 1.000 kilómetros. São os blocos que têm acesso, em que uma pessoa consegue passar, na maior parte das habitações, já porque já vão a dizer ao país. Eles próprios, são de uma barulha completamente E, no entanto, o facto de existir, faz com que hoje em dia sejam por estes mesmos gotos, que passa toda uma infraestrutura de calagem de alta velocidade, que permite que, de forma mais ou menos rápida, boa parte da poluição de Paris tenha acesso à velocidade de alta velocidade. E, volto a dizer, como falamos há bocado, a interligação das pessoas e a interligação das coisas são fundamentais para todos aqueles temas como falências. Quando eu falei dos hospitais, quando eu falei dos transportes, quando eu falei da segurança, o facto das pessoas estarem ligadas e das coisas estarem ligadas, em tempo real, via redes de comunicação, é o que torna-se o visto de verdadeira realidade. Então, aí, falando em leis, lembrei-me do, enfim, do, talvez desglasciado por ter tratado em Nova Iorque, certamente, com o tempo, do efeito das leis, e de causa e efeito que as leis têm nas dicas questões. Então, eu tive isto. Então, eu fiz um exemplo do desenvolvimento clássico das ondas seguintes de double-seize, onde foi proibido, com determinado tipo de construção, com determinado tipo de paramus, com medo de querir os amanhecer o canal prairar, que desceçassem completamente no solo ou no centro espelhoso. E, volto a dizer, estou a ler, estou a dizer aqui do ponto de vista distante, eu conheço o assunto. poderá ser superficial. Seja como for, a verdade é que este tipo de leis, ou as limitações que o exílio fizeram, deram origem a um determinado tipo de estilo de edifício, que foi feito exatamente para poder contornar, ou pelo menos ajustar-se, às leis que foram feitas. Isto, quando falamos de relação à metodologética, é algo que pode haver muita importância. E porquê que tem importância? Vou dar um exemplo. Integração de Comunicação Rádio. É algo que nós, naquela aplicação que nós vimos à pouco, do Inteligência Processing Center, se faz de uma forma de tratamento simples. Ou seja, aquele centro de operações permite-se a que entidades diferentes com rádios, uns com rádios, outros com telemóveis, outros com sondes títulos, sejam todos congregados num ponto único e que todos comuniquem com todos. Isto, do ponto de vista tecnológico, tem um impacto de funicidade, enfim, de antenas, de ventas, etc. Do ponto de vista legal, tem um tanto obstáculo, que é conseguir, com que haja vontade política e capacidade legal, fazer com que, por exemplo, a instalação do Miner, seja disponibilizada a longas obras voltadas. Isto, por vezes, não existe. E sem este enquadramento, não há tecnologia que resolvemos o problema. E isto é verdade. Tanto para a arquitetura, enfim, enquanto tal, e urbanismo, quanto para arquitetura de sistemas relacionados com o centro do centro. E daí a grande cidade, quando eu tomei à pouco, daquelas lideranças, da infraestrutura abescada, que tinha a ver com fóruns de articulação e do Estado Político, porque só com fóruns adequados e com, enfim, intervenientes com capacidade política de atuar e que as pessoas só precisam de providitos. De outra maneira, só com pessoas conseguem influenciar as leis estruturas para irem ao equipamento de tudo que são justificadas com a cidade estrutura, é que se consegue diminuir o impacto de leis externa. Sobre o tema, por exemplo, o que tinha esquecido, este é o que eu disse, 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 é estrangeiro, já agora, podia-se, enquanto a audiência, se alguém souber as iniciativas, eu disse que exatamente azar, e eventualmente até melhores, em Portugal, como digam, porque eu conheço isto, mediante colegas meus que trabalham lá fora, e ele obviamente tem uma visão de que o que se passa no país dele, às vezes fica muito culpado por estar aqui a repetir em segunda mão algo que eventualmente esteja a melhorar em Portugal. Mas existe o Freiburg Charter for Sustainable Urbanism, que basicamente foi um código de conduta da cidade de Freiburg, que tem vários pontos relacionados com a articulação da cidade do ponto de vista tecnológico, portanto existe nesse manual que dados é que vão ser disponibilizados, como é que vão ser disponibilizados, quais é que vão estar disponíveis ao cidadão, e ao mesmo tempo juntam-se uma série de preocupações que são, perfeitamente, enfim, eu diria, de inteligentes, ou têm muitas características que são preocupações que eu vejo como sendo no dia-a-dia do urbanismo, etc. Simplesmente, são aumentadas pela possibilidade de desintegrar o banco de tecnólogos. Isto a questão não é um ponto de vista inicial, sobre a questão dos detectos, de dinheiro, de detectos de IT, é que, tirando a questão da cultura académica dos tempos, há uma coisa que, de facto, nós podemos ver que os arquitetos, enfim, arquitetos, que estão a desenhar os prédios, a cidade, o espaço envolvente, muitas vezes já estão a olhar com nenhum tipo de preocupações que os arquitetos de sistemas e de comunicações, também já estão. E, muitas vezes, e daí aquele estado de ser importante, há uma necessidade de articular essas abordagens, do ponto de vista da tecnologia, que utilizam-se, no âmbito da sociedade, não só do edifício, com aquilo que, do ponto de vista de data que é plurino que é em si, vai ser ocupado no tempo. do ponto de vista da tecnologia, que não é em si, vai ser o que está em si, vai ser o que está em si, vai ser o que está em si. Sim, talvez não, porque não está em si, vai ser o que está em si, vai ser o que está em si. Quando falaram de gente, lembro-me sempre também de todas as projeções mais ou menos fantasiosas que nós sempre digamos do que vai ser encerrado no futuro. É engraçado que nós vimos o que no século XIX achar que podia ser encerrado no futuro. É sempre curioso ver como as pessoas projetam o futuro com base naquilo que têm. Portanto, o futuro do nosso ciclo XIX é uma cidade onde as máquinas são pequantíssimas, mas também no vapor. Porque era a tecnologia institucional do ser humano voa, mas voa em máquinas, a vapor. Este é um exemplo de propostas e prototiposidades do Third Advanced Architecture Products, cujo tema foi de South Spring City. E que está relacionado com esses projetos, exatamente porque há quase hoje um imperativo ético, na forma como se formam esses projetos, do ponto de vista da sustentabilidade, dos recursos. E este concurso, dos quais isto é o primeiro e terceiro, se nós estamos em erro, mostra um pouco o que é que, são os protótipos de cidades do futuro, que tipicamente, o que se nota, é que se reduzem a sua dimensão total, crescem um pouco mais na altura, propriamente, em espaço, e são altamente integradas de minerias econômicas. Para ser uma cidade do futuro, eu preciso fazer uma pergunta, pode-me insistir, mas eu lhe farei. Eu tenho uma cidade e quer que ela seja uma cidade inteligente. O que é que eu tenho que fazer? Bem, a terceira pergunta é uma senhora que eu vou responder. Estes são alguns dos pontos fundamentais. O que é? Ter uma distinção do que é uma cidade inteligente. Eu leio no início, pode haver outra pergunta. 1. Reunir o seguro de entidades arquivos e o seguro de uniforme com um modelo de governo claro, 1. Estruturar a aproximação baseada nos recursos de conhecimentos existentes, e aqui eu falo, e falar diretamente com, enfim, as comunidades existentes e os conhecimentos, do ponto de vista da arquitetura, da política, da tecnologia, que já existem na própria cidade, 1. Ele dar um plano que concretiza a visão que foi definida enquanto a'divíose. Ter dinheiro suficiente para, no porto prazo, investir. Isto é importante. Uma série inteligente acaba sempre por ter uma necessidade de financiamento inicial que existe, mesmo que venha a ser recuperado mais tarde através da maioria do serviço que é prestado ou com as melhores pessoas. E, muito importante também, ir pensar, para além do mapa que se desenhou, estar sempre com preocupações do que vem depois. E estas duas funções que vem depois é aquilo que faz com que seja importante escolherem-se standards, escolherem-se plataformas que se inteirem e que sejam relativamente abertas, para permitir responder a problemas que nós ainda sabemos que existem. E este é o último. Com esta, queria só deixar o ponto final, que é toda a tecnologia que eu referi e que, mais ou menos, falo, é algo que há alguém quer ter algum detalhe adicional que existe aí, larga de alguma informação que pode estar com o assunto, para mim, em particular, só vale quando serve para criar crescimento equilibrado e destantado, cultivar oportunidades de educação e emprego que permitem sustentar o fundo, operar o mais e fornecer mais condições aos cidadãos e negócios para trazerem o seu dinheiro. Portanto, não é a tecnologia por si que resolve nada, não é a etiqueta por si tanto de gente que, enfim, pode lá buscar coisas de jornal, mas não vai resolver todo tipo de problema em concreto, mas, se estas condições, se estes objetivos forem exigir, e aí, sim, enfim, enquanto parte da IBR, que enquanto portugueses em concreto, se definia, aí verdadeiramente realizar, através da aplicação de tecnologia, para a melhoria da condição de vida das pessoas, e para a proteção de uma cidade, um espaço comunitário, e que, enfim, sustentável e que dê condições de vida cada vez melhores para o nosso cidadão. Aplausos Muito obrigado, pessoal. Está a ver com a atenção de segundas, tem que ter uma palavra, por favor? Ou uma questão de não estar? É distante, não é? É distante. É distante. O que é que é que é a questão de não teraliação? É distante. O que é que é isso? A inteligência, de facto, efetua um melhoramento da gestão, o que é que é a inteligência, de facto, que afetua um melhoramento da gestão, de forma a que é possível otimizar determinadas traves, se nós queremos que funcionem melhor a menor resposta. No entanto, de toda a experiência que eu tenho, aquilo que nós conseguimos otimizar é a proteína do público. Ou seja, as grandes decisões não cabem, de facto, a estes sistemas, portanto, das estes sistemas que estarão, por exemplo, muito bem na mão dos aterros, e os problemas, por exemplo. E encontrarás também, portanto, aí um geral de moda, claramente, um europeu, um agricultor, um autor de moda, portanto, a mesma competência para se diminuir o seu consumo e, portanto, isso tudo, insistencialmente, com introdução de gestão inteligente da metade eléctronica em cima da terra. Nos edifícios, isso ocorre que nas cidades é a mesma coisa, por exemplo, a eficiência da gestão, por nomes tecnológicos, é, na minha experiência, é, na minha experiência, é a mesma coisa suficiente. Quer dizer, eu, por exemplo, o consumo de um objeto, que é o principal, como é que é assim, a condicionamento, que é o principal gasto das empresas que se necessário a gente está ap opposite. Eu vi aqui um requeixo de deficiência de gestão, com paráia, uns 20%, não está tudo, mas, portanto, sistemas inteligentes para si, feitos por arquitetos, feitos, ouestas pontos que fizeram, etc., que certas existências são. E é possível corrigir, de falta de inteligência na cidade não é a mesma coisa, não é? Portanto, o engenheiro de Guarapena, Poliquirinha, e Andréia, que chamam os semáforos inteligentes, nós conseguimos alterar significativamente os problemas de tráfego na cidade. Ora, a mim parece muito algo, muito falso, essa ideia, portanto, poderemos corrigir alguma coisa, as condições que estamos, mas, digamos, só é uma alfa-língua criada, que não é uma alfa-língua criada, não é? Nós sabemos isso. A ideia é que o único que nós conseguimos melhorar os critérios estrangeiros, então os meios de substituídos, os algoritmos de eficiência estrangeiros, não conseguiremos, de facto, o que está a dizer, não sei se tem uma resposta completamente clara, até porque a minha experiência é a nível de algum tipo destes experimentos finais, é muito bem explicado. O que eu sei, no entanto, é que parte das respostas está naquilo que eu vou dizer, ou seja, a verdade é que os experimentos de sistemas, quando implementados a nível de uma casa, não têm, têm um impacto a nível de uma casa. Se forem instrumentados de sistemas diferentes a nível de um exercício, já têm um impacto agregado, é sucessivamente maior, do que o impacto conjunto de todo o outro centro da equipe de banho. Eu vejo, e estas tecnologias estão no projeto, como permitindo, ou seja, dar um passo para cima, e aquilo, mais do que a decisão, mesmo que a arquitetura seja, que isso seja, pelo menos, da informação, seja estrangulado para um universo muito maior. E através da análise, e aí é o outro ponto que nós podemos ver aqui é este, que é a capacidade que se tem de ter um acesso uma informação alargada durante um longo período de tempo, que depois permite ações que podem ser tecnológicas. Ou seja, aquilo de seguida, depois dos serviços de ciência inteligente, o facto de eventualmente uma cidade inteligente, sabemos que temos setores em casa, que estão ligados aos setores de um prédio, e esse prédio fala como uma consola de uma cidade inteligente, que agrega a informação que é semelhante de todos os prédios da cidade. Não vai fazer com que os prédios gastam em tecnologia, mas vai eventualmente permitir descobrir o porquê que gastam mais, quanto é que gastam mais, que razões é que há para gastarem mais. Se, por exemplo, se prédios de tecnologia afinal julgava-se que era altamente penéfica, se calhar não gastam bem, e o investimento aí não volta, e se calhar as ações que têm de fazer para se reduzir o consolo de energia são muito menos tecnológicos, mas se calhar passam por uma redução do próprio espaço urbano, de ponto de vista de quando é que as pessoas estão durante o dia e as pessoas estão durante a noite. Vamos ver, aquela própria questão de um período invasivo do ecuador piorário é, para mim é quase um caso quase dramático, que é a realização económica de um determinado tipo de estilo de vida, de caça, de trabalho, de raio-caça, muitas vezes baseado no trabalho nos subúrbios, que nós a vemos. Certo, tudo bem? Isto é uma realidade. Eu creio que gosto de pensar que a cidade inteligente é aquela que através de uma organização de centranhos que perigo, permite dar informação suficiente a quem consiga repensar a própria estrutura das cidades e, mais do criminado, o consumo de eletricidade casuístico. Talvez, de certa forma, conseguir reestruturar o consumo de eletricidade de forma geral, porque se atacaram também e se elencaram alterações do ponto de vista de recursos, de transportes, horários de trabalho, o problema é que não está a questão. Exato. A Didiá. Eu quero só para comentar a informação, estou dizendo que há casos, se na cidade de São Paulo, é praticado também, ou começa a fazer aqui tecnologia, o número de coletivo, o coletivo, como o Renato, e toda a transformação que foi utilizada, com a otimização de uma série de sistemas, mais na lógica, na estrutura inteira, a otimização, que é a inversão da otimização e a otimização, consegue-se reconhecendo e verificando onde é que há desperdício. Exato. E reconhecendo onde é que é esse desperdício, a otimização, esse desperdício não dá um desperdício. e aí já estamos a ganhar. É, é, é. Porém, eu peço um bom exemplo de esse nível, em que há uma relação muito integrada e muito optimizada de um conjunto de sistemas, que hoje tem a palavra de sistemas, que são todos intercadentes e todos eles são relacionados aos consultos, mas os problemas que ele, por exemplo, falou, do trânsito, etc., seja resolvido, ou que não seja, é o que está. Claro, claro, só que o perfeito não existe, não existe, de facto, o governo coletivo é, de facto, ideal. E, porque revela um pouco aquilo que tem que ter uma alteração, que é, é necessário recuperar a informação dos vários sistemas que já existem, de forma a poder relacioná-lo, e depois há uma parte disto. A tecnologia não é uma operação em que vai resolver tudo. A tecnologia permite, é dotar as pessoas que têm que tomar decisões, de informação adequada e contextualizada. Mas, se não houver vontade política, se não houver, se ninguém tiver uma prisão numa cidade, tiveram a questão inteligente, a questão de o que é a cidade para nós. Muito disto, muito respeito, é questões que, a nível da arquitetura, do país, das reuniões, se falam há muito, muito tempo. Para que, não, ninguém é aqui, as universidades tecnológicas têm um bocado aquela arrogância da criança mais nova, que nasceu ao menos tempo, e que vem a estudar, mas é questões. Então, é isso aí, a que a tecnologia vai poder fazer, é dar mais dados às perguntas, e que a sociedade vai poder fazer, e que tem um bocado muito tempo, e dá informação nova, que permite a quem tem uma visão, e que tenha uma capacidade de decisão, tomar decisões que não são com base em opiniões, que não são com base, basta termos a questão económica, hoje em dia, o quanto da nossa vida deriva de questões que são muito mais relacionadas com produções de fé, a indignidade de fico, eu não estou a fazer aqui, mas há aqui, E aqui, bem ao lado, do arranco, teve vida como o meu, que é o primeiro do nosso Instituto das Finanças, já foi um pouco como eu, sobrevendo a ideia de que, se tato, voltámos um bocadinho nas minhas asferas ao freco, no sentido de que, há muito efeito de que não havia uma gerença tão absoluta em algo. E, para mim, está bem a olhar. Há muitas questões em dia que são questões de boas no tempo. Mesmo em arquitetura, há minhas questões que são relacionadas com a agerença não-telecta que passei muito por tantas contas. O que isto permite fazer a nível de inteligência é, de facto, informação. Muita informação de espécie. E, mais, informação das redes sociais. Também é muito importante o que o primeiro foi que não referi-se, e que vai em sorte desta gestão. Informação que todos nós colocamos no Twitter, no Facebook, notícias que cada vez mais aparecem nessas redes antes de fazer noticiar. Também há integração dessas redes com este tipo de plataformas. Este tipo de plataformas é que desceram ao ponto de permitirem ter uma percepção do que é que é o sentimento das pessoas, mediante, por exemplo, quantidades de tweets que se fazem para sair à noite em determinado ciclo. Permite a quem tem uma visão da cidade, ter uma percepção do que é que as pessoas, o cidadão, não é o nome do cidadão que vai à Assembleia Municipal ou à Junta de Defensão, que são uma maioria de pessoas, mas permitem candidar às redes sociais que hoje em dia estão a conhecer a Câmara Bank da sociedade e tirar daí, que não há dificuldade de ações brasileiras. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. e chegamos ao ponto de ser indicado. É não o problema do longo prazo e de uma missão do futuro. O problema é quem tem esta missão. Neste caso, Haussmann, a primeira opção de conseguir combinar tudo é fazer uma obra de determinada vida, que é ainda hoje especial. Como há casos, há um livro do Saber de Verde, a Urbanística do Zé, que é baseada sobre um projeto do arquiteto de Ajo Rossetti, Inna Ferrara, que ele faz. Ou a aprovação da cidade faz uma revisão, ou o PDM dirige-lhe que existia naquele tempo, que praticamente consegue fazer um plano associado com o poder que o Zé Rossetti era um príncipe da cidade, que tinha o poder, quando ele quer uma missão a longo prazo, porque estava a pensar que eram sempre os filhos e os filhos continuavam, por isso estava a pensar para a família deles, num certo sentido. Mas, juntado à capacidade do arquiteto urbanista que faz um plano, ainda hoje, aquela cidade, passados 400 anos, tem um plano que funciona. Mas isto, quer dizer, onde é possível uma coisa desta? Quando sabemos que temos essa dificuldade no dia a dia de implementar, uma, muitas vezes, uma carne técnica para passar mais cabos, quem faz isto? Eu não tenho... É essa pessoa... Só essa não é? 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 Obrigado.